Bom dia, Apá. Ué, o Teitei dormiu com você, Apá? Ah, bom dia, filha, filhos, na verdade. Eu tenho certeza que tá rolando alguma coisa entre o Teitei e o Apá. Ah, Teitei? Teitei, acorda. Meu Deus, Jungkook me perdoa, me perdoa. Eu não devia ter dormido em serviço, mas é que eu tava muito cansado. Teitei, eu não vou brigar com você. Relaxa, fica calmo. E agora é de manhã, já são seis horas da manhã. E eu vou pro trabalho mais tarde hoje. Eu vou ir meio-dia. Então, eu estou te acordando mais cedo porque pretendo levar meus filhos pra sair. E quero que você vá junto. Você tem certeza que você quer que eu vá junto? Porque eu só vou fazer você passar vergonha de um corpo. Se você não for, não vai ter mais graça. Eu quero que você vá e, quer dizer, Lucy e Yuri também querem que você vá. Também querem. Então, você quer, Jungkook? Com toda certeza. Eu queria muito que você fosse. Quer dizer, se você quiser ir, eu não vou te obrigar a fazer nada que você não queira. É que eu só... Hey, Jungkook, calma. Relaxa, não precisa se explicar não, tá bom? Não precisa se explicar se você quer ou não que eu vá. Já deu pra perceber que você quer muito. Mas pode deixar, eu vou. Se acalma, eu vou. Apá, por que que você chamou a gente pra vir no parque de manhã cedo? É que eu queria me divertir, sabe, em família. Família? É, você é da família agora. Agora eu já te considero da família, entendeu? Ah, compreendi. Ei, Lucy, vamos até a gangorra. Vamos deixar os nossos apás juntos. Não, espera. Ei, Yuri, você disse nossos apás. Que eu saiba, seu único apá que tá aqui sou eu. Não, é que você e o Tetei vão se casar. E ele também vai ser nosso apá, né? A gente, então, tem dois apás. Não é um. Vocês dois vão se casar. Ah, desculpa pelo que os dois falam às vezes, sabe? Ah, tá tranquilo. Até que seria um chip bonitinho, sabe? The Cookie. Já pensei até no nome do chip. Pera, pera, pera. Você tá dizendo que você shippa nós dois. Ué, claro, por quê? Não shippa? Ah, bom, eu nunca parei pra pensar nisso, sabe? Eu nunca, nunca, eu nunca shippei. E eu não sei se eu shipparia, sabe? Ah, não sei, talvez. Fala a verdade. Você só não, não me shippa com você pelo fato de que eu sou uma classe bem mais baixa do que a sua e porque eu só te faço passar vergonha com o meu jeito louco de ser. Não, nunca. Tei, tei, olha, presta atenção em mim. Eu nunca faria isso. Ainda mais que eu amo o seu jeito, sabe? No início, é claro que você me irritava muito. Mas, hoje em dia, eu não sei. Quando você falta o trabalho, me bate uma tristeza tão enorme, sabe? É que eu não sei explicar, mas eu não gosto quando você não vai, entende? Não gosto de ficar longe de você porque gosto do seu jeito e das coisas que você fala porque é realmente muito engraçado. Você é uma pessoa engraçada e eu gosto disso, sabe? Hum, olha só, o coração de gelo tá derretendo. Oi, crianças. Tudo bom com vocês? Quanto tempo eu não vejo vocês. Opa, pera lá. Quem seria você e como você sai entrando desse jeito na casa? Ah, oi. Muito prazer. Meu nome é Sunri e eu sou uma amiga íntima do Jungkook, se é que você me entende. E eu vim ver essas crianças lindas e maravilhosas. Ah, claro, queridinha. Olha só, a falsidade comigo não cola. E novamente perguntando, como você entra assim na casa dos outros? Ah, você deve ser o novo babá que o Jungkook tanto fala. Então, meu nome é Kinterran e eu só não falo prazer porque não é um prazer conhecer você. Porque você já chegou desse jeito e tá achando que é a dona de tudo. Então, pera lá. Vamos começar devagar. Então, queridinha. Novamente perguntando, como você entra assim na casa dos outros sem ser convidada? Eu não preciso de permissão pra entrar na casa do Jungkook, porque eu e ele temos várias pendências, sabe? Nós dois... Ah, você não entenderia. Você está me chamando de burro, senhorita? Porque assim... Eu entendo muito bem do que você tá falando. Olha só, escuta aqui. O Jungkook vive falando de você, mas nem por isso significa que ele quer algo com você. Então, você fica na sua, tá bom? Amada? Ah, então, crianças... Eu estava pensando aqui agora, que tal nós irmos para um restaurante? Então, crianças, o que vocês querem... Ah, deixa comigo, que eu sei muito bem o que essas crianças podem ou não comer. Ok? Sunri, você sabia que o papai vai se casar? É, ele vai se casar com o Tê-Tê. O Tê-Tê vai ser o nosso novo apá... Quê? Como assim? Eu não gosto da Sunri. Eu não sei o que... O porquê que o papai gosta de conversar com ela. Eu também não. Eu... Eu não tenho nada contra ela, mas... Eu prefiro mil vezes o Tê-Tê. Crianças... Esqueçam isso e... Vamos comer? O que é que o senhor está fazendo aqui? Tê-Tê-Tê, pelo amor de Deus, fica calado. Meu Deus do céu. Janku, você está bravo comigo? Mas é lógico que eu estou. Tê-Tê, o que você está pensando... O que você tem na sua cabeça, Tê-Tê-Tê? Eu não entendi o que tinha acontecido. Eu só... No seu primeiro dia de trabalho, eu deixei um papel, Tê-Tê, avisando que os dois tinham alergias, Tê-Tê. E estava escrito o que eles podiam e o que eles não podiam comer. E você leu por acaso? Sim, eu li. Olha, Janku, me escuta. Não, Tê-Tê, eu não vou te escutar. Mano, o que você tem na sua cabeça para deixar eles comerem coisas que eles são alérgicos? E além disso, você tenta me esconder, Tê-Tê-Tê. Você é o Nanjoon. Como você... Por que você escondeu isso de mim? Eu sou o pai deles. Você não devia ter escondido uma coisa dessas. Deixa eu explicar. Janku, eu não queria preocupar você, sabe? Eu estava em um restaurante com... Dane-se se seu namoradinho estava lá. Eu não me importo. Quê? Janku, você sabe que eu não namoro. E segundo, era uma mulher. Nossa, mudou muita coisa. Mudou a minha vida. Janku, me escuta. Não fui eu que escolhi a comida deles. Eu não quero saber. Janku, você sabe que eu estou há um mês. E estou trabalhando direito. Você sabe que eu nunca faria algo para prejudicar os seus filhos. Terran, além de você deixar eles comerem algo que eu coloquei para você que eles não podiam. Você ainda tentou mentir para mim. Na verdade, você não mentiu. Você ofuscou a verdade. Você simplesmente resolveu não me contar. Terran, são meus filhos. Você não devia ter feito isso. Janku. Terran, chega. Eu realmente pensei que você era uma pessoa diferente. Mas eu percebi que... Você não é, então... É, você está demitido.